É isso aí galera, Telecats Dream 200 está chegando aí agora para vocês poderem conferir. Quero agradecer a todos vocês, lutadores, colaboradores, narradores, árbitros, pessoal da equipe de montagem, equipe de gravação, vocês são fantásticos, por isso que a gente consegue levar esse programa de alta qualidade para os fãs que nos acompanham. E falando de vocês, quero agradecer em nome de toda a equipe BWF, vocês que nos acompanham, que curtem as nossas páginas, que vão ver nossos eventos, podem ter certeza que é por vocês e para vocês que nós fazemos esse espetáculo, tá bom? Para comemorar, vamos assistir agora o programa gravado no 7 de setembro do Templo da Luta Livre Nacional. Confira! Fábio Nacional Para começar o espetáculo da Luta Livre e, sem honestamente, vamos ter uma luta australiana, uma luta de dupla. Vamos receber agora a primeira luta! No! 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 e não tem nada, esa é igual a ser É o último É o último Entra pra lá As chicas das mistigas Goiame no mercado E da os pincos Se eu derrubar mais um esse ringue Vem de uma barra com o último É o mesmo Esse PC Continuou a fazer o que acontecer Meu tirinho é curfói Nem o Pedro touched Trabalhava no lixão pra ajudar minha família Lirava os criados de liga em cima a gente vive Mal sabia eu que no clore da brilha Minha mãe foi guerreira passando vários veneno Pra trazer comida pra mim Meu irmão que tendo Não podia reclamar daquilo que não tava tendo Eu me sentia triste por dentro Eu fui fora de sereno Minha mãe não podia saber que eu tô matada Vamos agora, esse veneno é um adversário! Um abraço e vamos! Vamos! E a galera do que a gente devem falar, Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O Fred, um dos melhores, esse daí, ele, o Leite, o Fred vai batendo. O Fred segue batendo e agora tem calçado a mão, joga lá. O Fred vai batendo e agora tem calçado o Leite, o Leite vai batendo a próxima, o Fred vai batendo. A chance de ouro ali no Fred e tudo é não fechar o Ensenho, mas aí ele vai batendo na torreta da parte mais alta. Ele vai vindo olhando a mesma, que tá batendo, ele vai batendo. Vai batendo a mesma coisa. Olha lá, o Fred está armando a mesma coisa no Brasil do Caramba, pessoal. Ele vai batendo aqui para o segundo ele, ele vai batendo. Não, 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 não. Isso é lindo. Cheio ali, não. Engajado, indigração, e sai. Vai sendo amastrado ali, por meio do Caramba. E vinte e dez. Jogando como se fosse o Pedro do Leite vai batendo. Dois. Saímos, saímos. Não pode nem ver o pensamento aí da hora. E agora, viu? Isso é o desgaste do Roblox. O vendedor exatamente do momento do Fio de Barco. Mas o grande tá com a luta dominada, hein? Lá com a luta dominada! Agora a señu o Stony do Stony! Vem o Plane de novo! Bora lá, pra ter sido novamente o grato aqui de Corvoz agora. E agora o Barco, vai tentar pegar a Cobra Braco! Nossa, que diferença na Cobra! E olha só aqui! E aí E aí, o Florentes, não, é quem? E aí, o Florentes, ele tirou o Cidado. Exatamente, ele se encostou ali, os outros lutam da morte, os três segundos da companhia do Juiz. Caído o Sol, caído o Fred, de novo. E pé, aí, o Florentes, deu um tanto legal esse combate. Aí, ele levanta o Fred, olha bem, agora vai pegar o Florentes, atacada de um gol no outro, vai lá. Vai pegar de novo agora o Sol, o que ele vai fazer? Vai tentar jogar ali, contra o Florentes. E o Florentes vai pra cima de um lugar, e o Florentes. Olha aí, o Florentes, ela está passando o Tomé, e a gente colocou a câmera na bola. Olha só. É, o Florentes, o Florentes. É, o Florentes, o Florentes, o Florentes, é o Florentes, o Florentes, o Florentes, o Florentes, não está no ouvido, só um, um. É, o Florentes, é o Florentes, é o Florentes do Florentes, é o Florentes do Florentes, eu estou sentindo isso, eu estou te ouvindo o gestão de nós, E agora é lá da minha parte, a minha parte, a minha parte é o nome do Rio, a minha parte, o meu Deus tem o nome do Rio, ele está com muita dominada, ele está liberado pela parte, e agora eu bato, agora ele tem o que é do Fred Lado, chocou com o Ford, Lalo vai cortar na Funda ao Morte, vai para o Sr. Fred, vai no core, vai atacar a fila da drei, vai no chute, e agora ele tem a cartão de chegado pelo Fred, e agora ele vai tentar dar o vídeo, ele vai assinar o Brasil, ele estáciando o próprio Pertal, E tem aquele que veio lá no Rio de Janeiro na cama Ele tem que sair ali! Ele tem que sair ali! Vai! Vai! E o nome do Rio de Janeiro Ele tem que sair ali! Ele tem que sair ali! Ele tem que sair ali! Vai! E o rodo do Rio de Janeiro Ele tem que sair ali! Mas o Fred está cansado! E agora ele vem para cima da outra! Outro chute na cara! Agora agora o outro chute! O meu senhor já não viu nada! Gostei dos jogadores! Exatamente! Vai que não vai bom! Eu não sei se vai tentar mesmo a voz Ele tem que sair ali! Ele tem que sair ali! Ele tem que sair ali! Lá em cima A prova do miste! Saiu já nas troças do cara do miste! Vai! Vai! Um! 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 E a frente é ruim, bicho. Aí não pode, bicho. Vem agora, meu bem. Vem, bicho. Vem, bicho. Vem, bicho. Não fechou ainda. Não tem sentido fazer o emprego dessa vida. Mas deixa eu ver uma hora bem na caixa. Pois é, mas o problema é que suou o quadro. E aí, como é que vai definir isso daí? Vai, por enquanto, o preto sai para a cama. Só pega tudo, bicho, senhor. Nossa, que briga, bicho. Por enquanto, o preto sai para a cama. Que loucura, bicho. Abra, bicho. Queria poder fechar. Agora, o mundo querendo mequecer, Bicho, 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 bicho. Lá com preto lá. Cê quer bicho, bicho. Cabra, cadê a ganda, bicho? Vai, chegando a ganda, bicho. Nossa, que briga, bicho. O voto morreu ali, o Peixe, o Peixe. Aí, na praia, ele é o Flávio de Maralhães. Tá difícil, vai difícil essa luta. Vai se virar na praia, ele é o Flávio de Maralhães. Vai se virar na praia, ele é o Flávio de Maralhães. Vai rolar o Van Vila Zunin, o Benz de Malta. Ele é o Flávio de Maralhães, o finalista vai enfrentar o atual campeão, o Beto de Luaio. E o Fred parece que vai subir ali, ele vai ser mais alto do Ligue. Vai ser quebrida na praia, mas é apenas o que ele viu na galera do Ligue. A galera vem na espalda, nós vamos lá. Os Anacis da Bahia, os Anacis da Bahia. Os Anacis da Bahia, os Anacis da Bahia, os Anacis da Bahia. Olha lá, olha lá. Um, dois, três. Viva a luta, põe aí, viva a luta. Tô vindo, se ela tá saindo aqui, olha, do outro. Esse gato aqui, para mim, jogou com tudo, um pouquinho conseguiu, eu acho que um pouco eu lembro agora pode ser doente, pode ser doente. Vamos ver se ele aproveita! Caiu o marito, pai, e o Catrullo, o Catrullo, o Catrullo do Glaceiro do Rec, pega o Catrullo do Reg, atran no barco. e a turma do mundo é de nós a treinada agora vai falar olha o que ele faz ele tem que dar um ali ele continua a bola mas a do rio tá bem curada ele não sabe mas ele tá bem o que o que é é o primeiro mas o Barretes caiu ali também o Ace ele caiu ali E aí 2 3 45 45 46 47 48 49 52 52 53 54 49 O vencedor! O vencedor! O vencedor! O vencedor! Fred Durmo vai estar na final do Sobrevivente, no dia 12 deste mês, com o Código de Interlagos, no Festival Hanabi Matsuli, onde vai ser a grande decisão. O ator do campeão, Best Wars Battle, vai segurando o 4º, Fred Durmo também confirmado. Quem será? O que será o 3º lutador? A gente já vai descobrir isso nos próximos vídeos. Com a Bela Bela. Abraça a lista de turma do seu aniversário ex! E aí ó, a encarada pra cima do campeão. Ele dizendo que vai vencer este título. E o Beto ali ó, com o gesto ali de pé à frente, vem levar o seu braço no vencedor, que vence o melhor. Falta muito, disse o Beto. O Beto falou que falta muito. Vamos ver. Pelo menos a vaga pra final já garantiu o Fred Durmo. SEMURA Hoje passamos o dia, peça a porta e se farei o negro. E aí está a triple subarão, vamos agora conhecer o seu adversário. E aí está a triple subarão, vamos agora conhecer o seu adversário. E aí está a triple subarão, vamos agora conhecer o seu adversário. E aí está a triple subarão. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E agora vem ali, olha só, vem ali, olha só. E agora vem ali, olha só, vem ali, olha só. E agora vem ali, olha só, vem ali, olha só. Aplausos 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 E aí, não tem saída. Continua com a Martina, senta as plantas ali, por que ele tem que conseguir. Então para a Martina, ele entra em 3 segundos, o que ele tem que soltar. Ele tem que soltar, tem que soltar em 5 segundos, o que ele já ensina, meu bem. Não pode amedrechar em todas as casas. O que ele tem que chegar? É isso aí, é isso aí. Ele tem que conseguir. Pega, pega, pega! Próximo de risco! Vem com a Martina, que já saiu a gente ali. E o Kтрick? E o Ktrick está em uma cadeia! Vai até as dicas! Vai até o Ktrick!!! Ahhhh!!! O Evo Ktrick tem que ligar! Ele tem que dar a batalha... E aí o Ktrick tá indo! E aí o Ktrick tá indo! O Ktrick vai gravar o Ktrick! E aí o Ktrick tá indo! E aí o Ktrick vai! Eu aço como ele vai descrever! Com ele vai levar! E aí Agora ele conseguiu! Conseguiu o seu avistar! É um edilício, hein? Agora, com o Vasco, eu já não sei, mas nem quem que tá do lado de fora e quem que tá do lado de dentro! Caramba, é verdade! Eles vão com uma força total! 6 mil atores, 30 gente! E agora eles pegaram! Agora eles pegaram! E eles já estavam com uma bala gigante, olha! Bala gigante alta aí! Não sei! Porra que eles voltaram, hein? Ele voltaram rápido! Agora eles vão voltar a fechar! A boa licença! 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 Os meninos da minha sacriquils! O Red Rider! O Soprinho Felicínão! E o Superstar! Opa! Lúdi! A B발 que vem a biscoschim! O Soprinho Felicínão! O que é isso? O que é isso?